A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos do deputado. Olha, nós não temos requerimentos hoje, não, não é? Tem? Tem? Só um aqui, senhor. Claro. Sobre a mesa, os requerimentos do deputado. Eu passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte, que fale sobre o seu requerimento. Senhor presidente, nobre colegas, nobre colega professor Cleito, o requerimento aqui trata o seguinte, a gente vem requerer aqui, nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com o restaurante do Porto, pela comemoração dos seus 50 anos de fundação. Requer que seja dada, então, a ciência dessa manifestação ao senhor José da Costa Duarte, é o senhor Saldanha, e o endereço mencionado aqui. É só para informar, o restaurante aí do Porto teve a sua inauguração no ano de 1969, no bairro Santa Inês, que logo se especializou na culinária à base de peixes, principalmente no bacalhau português. Com a liderança, a maestria do senhor José da Costa Duarte, o senhor Saldanha, o restaurante conquistou admiradores de todas as regiões dessa capital, por isso, em 1978, ele abriu uma filial na rua Conselheiro Lafayette, no bairro Cidade Nova. Contudo, diante do sucesso do empreendimento, em 1984, ele inaugurou novas instalações também na rua Espírito Santo, em Lourdes. E, neste meio tempo, o senhor Saldanha, com sua visão de empreendedor nato, fundou a pizzaria Porto, situada hoje aqui no Barro Preto, atualmente uma das melhores casas de massas de Belo Horizonte. Com ênfase na comida portuguesa com o tempero mineiro, esse restaurante é um ícone de excelência no nosso Estado. Diante disso, temos aí que parabenizar exemplos como esse, com a nossa Comissão de Turismo de Gastronomia, porque quantos estabelecimentos não conseguiram ir para frente, infelizmente acabaram fechando por causa dos altos impostos, falta de incentivo, muitas vezes a administração não foi muito bem, mas está aqui 50 anos de restaurante aqui do Porto. Então, vale a pena a gente, em nome da nossa comissão, parabenizar esse empreendedor e sua família. Obrigado. Indago, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Parabéns, deputado, maior tramonte. Este restaurante, de fato, se confunde com a história, praticamente a história de Belo Horizonte. Já se passaram por lá muitos belo-horizontinos. Ontem, eu fiz uma visita com um amigo, o sargento Rodolfo, que desenvolve vários projetos sociais lá em Sabará, e pude constatar que se inicia amanhã o 33º Festival da Jabuticaba. E pude ver que tem tudo a ver Sabará, com aquele centro histórico, com o Festival de Gastronomia, o Festival e com as Jabuticabas, tem tudo a ver com a nossa comissão. Fiz um convite de última hora para os organizadores, para que eles pudessem vir aqui, falar para a TV Assembleia e para toda Minas Gerais, do festival que já estava sendo montado ontem. Infelizmente, eles não puderam comparecer, até porque o convite foi feito de última hora e eles estão lá em fase de preparativo. É temporada de celebrar o nosso ouro negro, na querida Sabará de Borba Gato, cidade que possui 308 anos de história e um dos mais notáveis acervos de igrejas setecentistas de Minas Gerais. Nós convidamos a todos os mineiros, a todo o pessoal, principalmente, de Belo Horizonte e da região metropolitana de Belo Horizonte, para que compareça a esse festival. Eu estive também com a senhora Dirléia da Conceição. Eu trouxe, para vocês verem um pouco do festival, um portfólio. Eu estive ontem com a senhora Dirléia da Conceição. Ela é uma artesã versátil que tem um trabalho incrível, que faz tudo com a jabuticaba. Ela faz uísque, licor, cachaça e vinho de jabuticaba. Eu trouxe um, não para degustação hoje, mas nós ainda devemos viajar, mas eu trouxe um para o deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Obrigado, presidente. Para o deputado professor Cleiton. Muito obrigado. Eu tive o prazer de provar o vinho e a cachaça produzidas lá pela senhora Dirléia e, de fato, é um produto diferenciado. Pude também conhecer uma senhora, que é a dona Glaucia Mello, que ela recebeu um prêmio no programa do deputado Mauro Tramonte, o Prato do Balanço. E ela ficou muito satisfeita, muito enobrecida com a presença do deputado Mauro Tramonte em Sabará para entregar o prêmio em mãos para ela, que ela fez um bolinho recheado com ora pro nobis. Nossa, maravilhoso. Eu procurei tentar provar ontem, mas, no momento, não foi possível. Então, eu gostaria apenas de dar os parabéns aos organizadores do 33º Festival da Jabuticaba e deixar o convite para que todos comparem o santo prestigiando o turismo e a gastronomia do Estado de Minas Gerais. Eu pergunto, eu indago aos nobres deputados se gostariam de fazer o uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente, deputado Mauro Tramonte, aqueles que estão na galeria, servidores, e, de uma forma especial, aqueles que nos assistem, nesse momento, pela TV Assembleia, nós estamos ao vivo. Primeiro, parabenizar o deputado Mauro Tramonte, pela lembrança desse importante restaurante que comemora 50 anos. Hoje, um empreendimento que comemora 50 anos no Brasil, com essa quantidade de impostos, com essa carga tributária elevadíssima, principalmente nesse momento de crise, de fato, tem que ser celebrado. Principalmente porque tão bem faz a nossa gastronomia. agradecer aqui ao deputado Gustavo Mitri por essa preciosidade que será degustada muito em breve. Mas eu quero também fazer um convite àqueles que quiserem. Nas minhas redes sociais, a partir de hoje, nós começamos um trabalho de divulgação do que nós estamos chamando, deputados, de valores da Mantiqueira. Juntamente com a equipe de comunicação, nós estivemos na região da Serra da Mantiqueira para fazer até mesmo uma divulgação do que nós temos de bom em termos de gastronomia. No Assembleia Fiscaliza, no Primeiro Assembleia Fiscaliza, eu dizia para o nosso secretário de Turismo e de Cultura, Marcelo Mati, que Minas precisa conhecer Minas. Que muito mais do que a gente se preocupar em divulgar Minas Gerais para os turistas estrangeiros, nós precisamos fazer o chamado endoturismo, que é um turismo interno. Estive na região, nós fizemos uma matéria com o Café de Carmo de Minas, café hoje que é um café que é considerado um dos melhores do mundo. Nós temos sacas de café que estão sendo comercializadas entre 7 a 13 mil reais, enquanto que o preço da saca de café arábica hoje está em 420, tem um produtor vendendo saca de café 7 mil, 13 mil reais. O que tem de diferente nessa saca de café? Porque mais produtores não podem também chegar a técnicas de cultivo de manejo. Estivemos na Fazenda Bela Vista, em Alagoa, para descobrir a receita daquele que ganhou na França o prêmio do melhor queijo do mundo, na sua categoria, que inclusive até então era chamado de queijo parmesão. Mas aí os produtores de Parma ficaram um pouco enciumados e retiraram essa possibilidade de ser chamado de queijo de Parma, hoje simplesmente queijo artesanal da Alagoa. E também fomos aos olivais da Alagoa que conseguiram ali a produção daquele que hoje é o melhor azeite do hemisfério ocidental, cuja acidez se assemelha aos azeites de Espanha e Portugal. Isso tudo na Serra da Mantiqueira, isso tudo nas Terras Mineiras, portanto, Valores da Mantiqueira, uma série de vídeos especiais para ajudar na divulgação daquilo que Minas tem de melhor, porque Minas precisa conhecer Minas. Obrigado. Perfeitamente. Presidente, é só para lembrar que realmente aqui o Festival de Jabuticaba é dia 15, 16 e 17. Eu acho que vale a pena que as pessoas possam visitar Sabará. Sabará é uma cidade histórica, tem muita coisa bonita, muitos casarões, muitas igrejas. Vale a pena visitar. Mandar um grande abraço para o pessoal de Sabará, que com certeza está sempre ligado conosco nos trabalhos da Assembleia. e vamos dar um pulinho lá no final de semana também, não é? Obrigado. O cidadão de Sabará sentado ali concorda com você. Sabará? Bom. Tem Jabuticaba esse final de semana lá? Eu gostaria de fazer mais alguma consideração, professor Cleiton. Indaga os deputados se há alguma matéria... Professor Cleiton, nós estivemos também no Parlamento da Mantiqueira, lá no sul de Minas, em Poços de Caldas, sabe? E foi muito interessante a reunião lá, com várias câmaras municipais, vários presidentes de câmara municipal e também vereadores de várias câmaras. Então, foi muito interessante o que aconteceu lá no sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas, também. Então, eu até pensei que a vossa senhora ia... Eu não fiquei sabendo. Inclusive, nós estamos devendo àquela audiência pública que nós já até aprovamos aqui e ficamos de fazer, deputado Gustavo Mitter, deputado Antônio Carlos Arantes, uma audiência pública convocada por mim, pelo deputado Mauro Tramonte, para discutir a revitalização do turismo no Circuito das Águas. E o pessoal da hotelaria, dos restaurantes, está esperando que a gente vá lá fazer essa audiência e nós, ainda nessa comissão, não fizemos nenhuma audiência fora da casa e temos duas ainda para fazer. Vamos fazer. Precisamos. O pessoal está nos esperando. Vamos, com certeza. Anuncio a presença do nosso vice-presidente, do querido deputado Antônio Carlos Arantes. Nós, hoje, estamos falando aqui na nossa comissão, presidente, do festival que acontecerá no dia 15, 16 e 17, a partir de amanhã, o Festival da Jabuticaba, o 33º Festival da Jabuticaba de Sabará. E hoje, eu pude estar lá ontem, você chegou na hora certa. Chegou na hora certa. É um vinho de jabuticaba. Estava guardadinho ali te esperando. E eu gostaria de perguntar se a V. Exª tem alguma palavra. Pela ordem, então. Muito obrigado, presidente. Na hora que eu vi que você estava distribuindo, eu saí correndo para cá. Mas, na realidade, eu vim aqui, eu vi que estava passando aí a comissão na TV, para fortalecer mais um convite. Não sei se vocês tiveram oportunidade ontem, nós fizemos mais uma feira aqui, e foi um sucesso, através da Emater. Inclusive, eu estou trabalhando em Congostinho, em Congostiano, e gostaria de ter apoio de vocês, para ver se nós tornamos essa feira permanente, semanal. Porque é um sucesso. Porque você fazer uma feira em Belo Horizonte, você tem que ter muito cuidado, porque o público é exigente. Tem que ter produto de qualidade. Eu vou te falar uma coisa. Hoje nós podemos fazer feira todo dia, se quiser encher essa praça de barraco, nós enchemos. Como o Minas melhorou a qualidade. Como avançou. Mas aproveitar, para também divulgar a nossa feira, a principal feira, que vai acontecer 11 e 12 de dezembro. Essa feira foi, inclusive, uma iniciativa minha, mas apoiada, na época, o deputado Adal Clever, e também por todos os deputados, todos ajudaram. Nós criamos uma feira há dois anos atrás, não fizemos o ano passado, por ser período eleitoral, e vamos voltar agora, ela permanente, independente, período eleitoral, todos os anos, para mostrar os produtos especiais de Minas Gerais. Com ênfase ao queijo, ao café, ao vinho, à cerveja artesanal, cachaça, o mel e o azeite. Porque hoje, Minas Gerais, quando se fala de azeite, não é Tramonte. Você que é da comunicação aí, que sabe bem. Falar de azeite, Minas Gerais, era impossível falar que é azeite. O negócio era português, europeu. Hoje, não. O nosso azeite hoje é melhor do que o deles. Por quê? Porque o azeite é diferente do vinho, quanto mais rápido você usa, consumi-lo, mais melhora a qualidade. Então, se é importado, ele demora mais a chegar. Aqui, não. Você produziu, já pode consumir imediato. E, sem contar a forma, a tecnologia que foi usada. Então, hoje nós temos azeite de qualidade. Então, é uma forma de promover o nosso azeite. Falar de vinho é a mesma coisa. Falar de vinho em Minas Gerais, no Brasil, era meio pejorativo. Vinho era chiveno, argentino, português, italiano, francês. Não, hoje não. Hoje nós temos vinho que compete no mundo inteiro. Compete e ganha prêmio. Queijo, a mesma coisa. O nosso queijo hoje ganha prêmio internacional. Então, esta feira, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é promoção dos nossos produtos. Mostrar para a população, mostrar para os mineiros e para os brasileiros que hoje nós não passamos vergonha em lugar nenhum com os produtos produzidos pelos mineiros. E, segundo, gera economia, gera renda. E, depois, essa feira que teve aqui há dois anos atrás, segundo as pessoas que trouxeram, o que abriu de mercado aqui em Belo Horizonte, principalmente, para isso, foi muito grande, porque a pessoa vem e compra, a pessoa é comerciante, é dona do supermercado, é uma pessoa, um gerente de uma grande rede, e tanto é que avançou muito. Então, e nós estamos vivendo um momento muito positivo para isso, porque, além do governo do Estado que apoia a causa, o nosso presidente, Agostinho Patrus, ele é ficcionado pelo assunto, ele gosta do assunto, da gastronomia, da produção de nossos produtos artesanais. Então, a casa está muito ligada. E vocês aqui, lá nessa comissão, que são pessoas que têm aí um compromisso com a promoção do nosso produto. Então, é dia 11 e 12, já começar a convidar o povo, a gente vai fazer sucesso aqui, vai ser bacana. Arantes, lembrando também que a semana que vem, no Expo Minas, começa... A Feira Internacional do Café. A Feira Internacional do Café, Isso. Podemos esquecer também, porque, com certeza, Minas Gerais estará presente. Não, Os melhores cafés do mundo. Vai estar, o mundo inteiro vai estar aqui, o mundo do café vai estar, não só o café, mas quem mexe com o PIB do café do mundo, vai ser o Anaspo Minas, quarta, quinta e sexta-feira. E isso foi fruto de um trabalho que, na época, inclusive, eu estava lá em Londres, quando nós... Mas não fui eu, eu era um dos participantes, mas o grupo, na época, até o Carlos Mervis, que era presidente da Frente Parlamentar do Café, e porque a Organização Internacional do Café só reunia em Londres. Isso é coisa de 30 anos, todo ano em Londres. E nós conseguimos trazer também para o Brasil. Tanto é que é um encontro internacional do café onde a organização, a OIC, estará aí sob o comando. e aí Minas fica muito importante, porque enche os hotéis, promove os produtos, e, nessa hora, nós temos que apresentar nossos queijos para esse povo também, nossos vinhos, nosso azeite, porque vem gente do mundo inteiro. Mas, então, a verdade é que Minas está vivendo um momento muito positivo nessa área da gastronomia, na área da produção de alimentos, de produtos de qualidade, na área do vinho, na cerveja nossa. Então, virou um sucesso grande, a cachaça, então a coisa realmente está vivendo um momento muito positivo e nós queremos aí a participação ativa desta comissão na promoção desse evento. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações. Indago aos deputados que gostariam de continuar fazendo uso da palavra. Deputado Mauro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.